A Polícia Civil de São Paulo prendeu uma jovem de 19 anos, conhecida como a princesinha da Cracolândia. E lá está ele, nosso pele de pêssego elegante, bonito, charmoso, cheiroso. O perfume desse rapaz não é menos de 10 mil quanto o frasco, com 10 ml. Qual o perfume do seu uso, Ranieri Zócoli? Oi, Siqueira, muito boa noite a você, boa noite a todos que estão acompanhando o Alerta Nacional nesse momento. Um beijo para esse Brasil que dá audiência para a gente agora, né? Olha, tem vários, não posso falar marca aqui, senão vou ter que pagar aqui o merchan. É, então deixe quieto, senão vamos mandar rachar. São vários, viu aí? Vários, né? É. Jequitita, olha, vamos lá. Vai, Zócoli, boa noite. Até porque ela era uma influenciadora digital, né? Super presente nas redes sociais, muito bonita, chama bastante atenção. Não que eu goste, né? Mas muito bonita. Chama a atenção da macharada. Bom, se a gente tiver tempo, eu e o Marcelo, a gente ainda volta aqui com mais informações de uma briga entre facções criminosas aqui de São Paulo e também do Rio de Janeiro. O Ed Paulo também está preparado para trazer mais detalhes ao vivo aqui de São Paulo. Um abraço, querido. Um beijo, Marcão. Ô Marcão, né? Mas ele está a cara do Marcão do Povo, não está? Não, fala a verdade. Não está a cara do Marcão do Povo. Cada dia que passa, deve ser o mesmo cirurgião plástico. Não que você fez, lógico, não, lógico que não, né? Não esticadinha, né? Já nasceu assim. Isso é beijo. Isso é beijo, né? Um galo empalhado. É botar o quê? Um galo empalhado. Arrumar um galo empalhado para ele. Vamos colocar um galo aqui. É, botar um galo. Um beijo para você. Um beijo, 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 beijo. Senhoras e senhores, conheçam a princesinha do crack. Uma menina linda. Com certeza de uma família bacana. Mas começou a namorar um vagabundo. Um maconheiro. Resultado, foi com ele para a cadeia. Os dois estão presos. Coloca mais fotos dela. Tela cheia, por favor. Tela cheia. Coloca a foto. Olha que menina linda. Minha gente, digital influencer, né? Ué? Olha que menina linda. Olha, olha que menina linda. Que moça bonita. Meu Deus do céu. Como é que é uma moça dessa? Segura essa foto aí. Agora tira a foto. Direto para mim. Tira a foto. Você é marido agora. Tira a foto. Tira a foto. Você é marido. Qual a cor das flores que estavam atrás dessa moça agora? Diga para sua esposa. Qual a cor das flores que estavam atrás da moça? Coloca a foto. Tira a cheia. Errou, né safada? Errou. Estava olhando para a grama, né? Olhando para a grama. Ué? Rapaz. Ué que moça. Meu Jesus. Eu, mulher, um corpo desse, eu ia dar um golpe num véio feito eu. Oxi. Ei. Ei. Eu. É uma mulher. Essa aí. O caba se apaixona. O caba joga a carteira nos pés de dentro. Toma todo em chiclete. Toma. Joga. É. O velho da lancha. Ei. O velho da lancha. Eu dava um iate a ela. Você vai vir a casa seu. Toque fogo, né? Tome querosinho. Olha o isqueiro. Faça isso. Ei. Uma mulher dessa bonita. Você vai para a Europa, minha filha. Olha. Olha que mulher bonita, rapaz. Como é que uma moça bonita... Como é que se entrega? Mas por causa do que? Macho. Macho. Um vagabundo. Tudo isso cada um vagabundo. Aí começa a vender para ele também. Entra no rolo. Uma moça. Sei não, viu? Eu vou falar. Olha. Na cadeia. Na cadeia vai ter briga por ela. Olha. Quando as amigas... Aí. Machadão. Chega aqui. Olha. Tão bonita. Tão bonita. Tão bonita. É. Machadão. E aí? E aí? Ficaria na mesma cela? Ah, eu ficaria. Eita, pê!